Amo tanto e de tanto amar Acho que ela é bonita Tem um olho sempre a boiar E outro que agita Tem um olho que não está Meus olhares evita E outro olho a me arregalar Sua pipita A metade do seu olhar Está chamando pra luta aflita E metade quer madrugar Na boteguita Se seus olhos eu for cantar O seu olho me atura E outro olho vai desmanchar Toda pintura Ela pode rodopiar E mudar de figura A paloma do seu mirar Vira fiura É na sombra do seu olhar Que eu vou me conhecer inteiro Se nasci pra enfrentar o mar O varoleiro A paloma do seu olho me atura Falei Amo tanto e de tanto amar Acho que ela acredita Tem um olho a pestanejar E outro me fita Suas pernas vão me enroscar Num balé esquisito Seus dois olhos vão se encontrar No infinito Amo tanto e de tanto amar Em Managua temos um tico Já pensamos em nos casar Em Puerto Rico Amo tanto e de tanto amar Amo tanto e de tanto amar